Sim, galera, o canal chegou ao fim. Ao fim? Claro que não, é óbvio que não. Chegou ao fim de uma era e início de outra. A partir de hoje, a partir deste vídeo, o canal vai passar por sua maior mudança. Na verdade, é uma reformulação. Vocês querem saber? Então peguem um café, um chazinho, uma água, se acomodem no sofá que eu vou contar tudinho pra vocês. Tintim por tintim. Mas antes, eu peço que, por favor, se inscrevam no canal e deixem aquele like esperto que faz toda a diferença pra nós. Vamos lá? Então, galera, pra quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu vou contar um pouco, por cima, a história deste humilde canal. O canal nasceu lá em 2021, quando nós estávamos passando por um momento muito complicado. Nós tínhamos acabado de perder o nosso cachorro, o nosso filhote. O nome dele é Billy e ele tinha 12 anos. Estava conosco desde 2009. E a partida dele foi um momento extremamente doloroso. Mais adiante, eu dou um pouco mais de detalhes, como a coisa toda aconteceu. Passado alguns meses da passagem do Billy, num lindo domingo de sol, o Felipe foi dar uma volta pela Avenida Paulista, pra se parecer um pouco, e fez algumas gravações com o celular dele. Abriu a câmera e saiu gravando alguns quarteirões da avenida. Nada muito pretencioso. Voltou pra casa e teve a ideia de criar um canal e postar esse vídeo como um vídeo de walking tour. Sim, ele gosta bastante desses canais. E eu abracei a causa. Por que não criar um canal? Aí veio a dúvida. Qual o nome dar pro canal? Passamos horas pensando e analisando, mas tínhamos em mente que o nome deveria ter alguma referência ao nome do Billy. B, I, B, A, só B. Junta daqui, junta dali. Nome pra cá, nome pra lá, até que chegamos no nome definitivo. Be walking. Pronto. Nome escolhido. Página no YouTube criada. Agora era só gravar. Porém, nossos celulares não tinham uma estabilização muito boa. Os vídeos ficavam tremidos. Nada atraente pra um canal de walking, né? Então, era hora de investir. E como é bom investir em tecnologia, né? O problema é pagar o investimento. Nós compramos a nossa primeira GoPro. E os vídeos ficaram bem mais profissionais. Eu colocava a GoPro na cabeça, assim, na testa. E saía caminhando, assim, tipo, pra gravar. Eu me sentia um ET, porque as pessoas ficavam olhando muito. Era muito engraçado. Eu morria de vergonha. Com o comitante a isso tudo, comecei a fazer um curso de milhas, pois queria que viajássemos muito. Enquanto o Billy estava com nós, nossas viagens eram bem limitadas. Quando nós morávamos no sul, ele ainda ficava na casa dos meus pais. Mas aqui em São Paulo, não tínhamos quem deixá-lo. Então, nossas viagens eram extremamente escassas. Mas depois da tragédia de perder o Billy, nós poderíamos retomar a ideia de voltar a viajar juntos, né? Pra contextualizar vocês, desde a infância, eu era um AV Geek. E AV Geek são aquelas pessoas loucas, aqueles nerds loucos pra aviação. E o meu pai e meu avô me levavam seguindo no aeroclube de pelotas. Sim, nós somos do interior do Rio Grande do Sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul. E na adolescência eu colecionava revistas de aviação, as quais eu tenho até hoje, vocês acreditam? E sempre que eu ia na capital, Porto Alegre, tinha que ir no aeroporto. Eu ficava, tipo, olhando os aviões, sabe? Ouvi o ronco dos matores, ficava olhando pra cima, que eu faço até hoje isso, eu pareço um doido na rua. E acima de tudo, eu sempre fui um variguiano de corpo e alma. Eu sempre me imaginei trabalhando com avião, com turismo, qualquer coisa relacionada à aviação, a viagens, esse mundo todo, né? Mas no início da minha vida adulta, lá pelos meus vinte e poucos anos, o meu amor pelo teatro falou mais alto. Idas e vindas, a vida acabou me levando pra um outro lado. Porém, em toda a minha vida profissional no teatro, o meu amor pela aviação continuava pulsando no meu coração. Eu passava horas assistindo os vídeos de reviews de voos e aviões no YouTube, reviews de hotéis, devorava blogs, matérias, enfim. Tudo que falava na aviação, eu tava ligado. Então, a aviação continua ainda no meu coração. O tempo passou, eu trabalhei um tempo como maquiador também. Sim, gente, eu trabalhei em várias coisas na vida. Em outubro de 2018, decidimos mudar pra São Paulo. Aí que a nossa vida mudou, virou de cabeça pra baixo. Mas conseguimos nos estabilizar nessa cidade imensa que acabou ganhando nossos corações. E, infelizmente, em março de 2020, veio a pandemia. E tanto o teatro, como os jovens, como o maquiador. Acabaram, parou tudo. Vocês lembram, né? Foi desesperador. Não só pra mim, mas pra maioria das pessoas. Eu fiquei praticamente um ano e meio em casa. Eu fiz vários cursos, aulas online, várias especializações. E até que chegamos em maio de 2021. E a doença do Biri nos pega de surpresa. Nós descobrimos um nódulo no fígado dele. Numa quinta-feira à noite. E segunda-feira pela manhã, ele acabou falecendo. Ele não resistiu ao pós-cirúrgico. Foram meses de luto. E uma dor imensa. Eu nunca pensei que aquilo fosse passar. Mas, o tempo passou, o luto amenizou. E depois de muita terapia, eu cheguei à conclusão que era hora de retomar os velhos planos. Velhos planos repaginados. Era hora de voltar a viver. A hora era aquela. Então, era hora de juntar o canal, que eu comentei com vocês no início do vídeo. Com meu amor pela aviação. A vontade enorme de viajar. Meu conhecimento em milhas. E fazer disso tudo um modo de vida. Um novo modo de vida. O canal continuou como walking tour. Até que em janeiro de 2022, nós começamos a migrar o canal. De um canal de walking para um canal de viagens. O pontapé inicial foi uma viagem nossa para Natal. Pipa em Natal, né? Ali começava um esboço do que queríamos. Que o canal fosse. Foram várias viagens. Incontáveis horas de gravação. Edição. Faz. Corta. Fica bom. Não. Não fica bom. Chora. Limpa o choro. Volta. Reedita. Cursos de edição em milhas. E pronto. Agora sabemos o que queremos. E agora, em 2023, sentimos que precisávamos profissionalizar o canal. Que precisávamos de uma nova identidade visual. E que precisávamos estreitar a comunicação com a nossa audiência. Sim. Com vocês. Mas não queremos nada rebuscado, megalomaníaco. Mas algo real. E que nos conecte diretamente com vocês. Queremos que o canal seja uma referência para vocês. Uma referência de qualidade. De confiança. Não só de edição. De edição. Mas principalmente em conteúdo. Queremos que vocês tenham a confiança em tudo o que indicarmos. Queremos construir uma ponte de mão dupla com vocês. Queremos amigos. Ao invés de simples seguidores. Por isso, é que a partir de hoje. A partir desse vídeo. O canal muda de nome. O canal vai se explorar. Vai se explorar. É difícil, né, né? Deixa eu tomar água. Preciso ensaiar. A partir de hoje. A partir desse vídeo. O canal vai mudar de nome. O canal vai se chamar Explorando com Cris. O nome Explorando com Cris é uma chamada para que vocês venham explorar este mundo comigo. Ao meu lado. Afinal, seremos um time. Mas por que o canal só tem o nome do Cris? O Felipe saiu do canal? Não, gente. Calma. Eu vou explicar para vocês. O Felipe vai continuar atuando no canal. Mas como ele está terminando o MBA. Está em uma fase crítica do projeto final. Eu vou tomar a frente do canal por enquanto. Pelo menos por enquanto. Mas logo, logo ele estará de volta. Afinal, o canal é nosso. Então, a partir deste vídeo, vocês verão mais este rostinho por aqui. Deixa eu explicar para vocês como vão funcionar as coisas. Nesse formato aqui, falando diretamente para a câmera, vai ser o quadro milhas. Que eu vou falar, obviamente, sobre milhas. Mas também falarei sobre voos. Como emitimos os voos. Sobre cartões de crédito. Pontos dos cartões. Quais nós usamos para ter os melhores benefícios. Salas VIPs. Então, nesse formato, será um papo mais didático. Eu quero ensinar vocês a viajarem barato. Para que vocês também possam desfrutar dos destinos. E do melhor da vida. Que é viajar. O que vocês acham da ideia, hein? Me contem aqui embaixo, porque para mim é super importante saber a opinião de vocês, viu? O segundo quadro, que é já o Viagens. Esse quadro vocês já conhecem super bem. Que nós continuaremos mostrando nossas viagens e destinos como nós sempre fizemos. O terceiro quadro será o quadro Dicas. Nesse quadro, mostraremos lugares super especiais. Mas principalmente restaurante. Será um quadro voltado à culinária. Mostraremos pontos positivos. E principalmente os negativos. Para que vocês vivenciem toda a experiência. E saibam o que esperar desses estabelecimentos. Não se preocupem. Porque se um dia for publi, nós iremos sinalizar para vocês. E só aceitaremos publi de lugares que sejam realmente bons. Que vocês possam ir sem pestanejar. Ai, gente. Eu estou super empolgado com essas novas novidades do canal. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz. E vocês sabem que um canal no YouTube não é algo estático, né? E estamos sempre mudando para melhor atender vocês. Então, pode ser que algo ainda mude. Como o cenário que não ficou pronto. Mas eu resolvi lançar o canal mesmo assim. Sim, às vezes a gente fica esperando o momento certo. O cenário impecável. A roupa ideal. Mas a vida não espera. Então, eu resolvi tocar o projeto e não esperar mais. Nossa, eu já falei demais, né? Eu sei. Então, eu adoraria receber o feedback de vocês. Nossos amigos, seguidores. Vocês não têm ideia o quão importante é para nós essa interação. Então, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse novo formato do canal. Do nome, dos quadros. Eu quero saber tudo. Só lembrando que o canal está passando por reformulações. Mas continua sendo um lugar seguro. Que nenhum tipo de grosseria ou preconceito de qualquer natureza será tolerado. Certo? Aqueles que ficaram até aqui, meu muitíssimo obrigado. Eu peço que considere se inscrever no canal e deixar o seu like. E agora, o nosso novo logo e a nossa nova vinheta vai passar por aqui. Então, esse é o mais novo canal Explorando com Cris. Gente, tem muito conteúdo inédito vindo por aí. Nós nos vemos no... Explora... Ai, Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. Um beijo. E até. Fui. Fui.